Quer saber porquê é tão importante levar regularmente o seu gato ao médico veterinário? E como pode tornar todo o processo mais tranquilo e agradável para todos? Então não perca o nosso vídeo, leva o seu gato ao veterinário. Os gatos tendem a esconder os sinais de que estão dolentes, pois na natureza isto pode ser um indicador de vulnerabilidade para potenciar os predadores, pelo que só demonstram que algo não está bem quando a situação está já muito avançada. Por isso, as visitas regulares ao médico veterinário são essenciais para a proteção precoce de certas patologias e esta ação preventiva pode mesmo melhorar a sua qualidade de vida e longevidade. Estas consultas devem ser mais frequentes quando são gatinhos, exigindo várias visitas mensais para completar os esquemas de desparasitação e de vacinação. E já na idade adulta é recomendada pelo menos uma visita por ano até aos 7 ou 8 anos e a partir desta idade são recomendadas pelo menos duas visitas por ano. Os passos que deve seguir para levar o seu gato ao veterinário são os seguintes. Reserva um dia em que esteja calmo e com o tempo, pois os felinos pressentem a nossa ansiedade e nervosismo. E deve fazer antecipadamente a marcação da consulta, pois isso ajudará a reduzir o tempo que o seu gato tem de passar na sala de espera. Escolha uma caixa transportadora adequada, idealmente deve ser rígida e suficientemente grande para que o gato se consiga virar e movimentar lá dentro. E é também importante que a parte superior da transportadora possa ser removida, pois isso vai permitir que o médico veterinário realize uma grande parte da consulta sem ter de retirar o seu gato deste seu pedacinho de casa. É aconselhável que deixe a transportadora com a porta aberta em casa e acessível ao seu gato alguns dias antes da visita, para que ela possa explorar à vontade e deixe assim de ser um elemento estranho e ameaçador para ele. No dia da visita, coloque uma manta ou toalha com o seu cheiro, ou mesmo o seu brinquedo favorito, dentro da transportadora para o encorajar a entrar. Se ele estiver visivelmente nervoso, pode ajudar-se a envolver suavemente com uma manta, cobrindo a cabeça e as patas, e depois colocá-lo lá dentro. Também pode ser muito útil pulverizar a toalha e a transportadora com um spray de ferormonas felinas, cerca de 20 a 30 minutos antes. Por fim, cubra a caixa com uma manta, pois a maioria dos gatos sente-se mais segura neste ambiente, com menos estímulos e protegido. Para a viagem para a clínica, se viajar de carro, coloque a transportadora de forma bem acondicionada, como por exemplo no chão atrás dos bancos da frente, ou então no banco de trás, mas preso com um cinto de segurança, e sempre minimizando quaisquer movimentos bruscos que possam deixar o seu gato nervoso. Uma vez na clínica, pergunte ao recepcionista onde esperar. Hoje em dia existem muitas clínicas e hospitais cat-friendly e que têm áreas dedicadas exclusivamente aos felinos. O ideal é colocar a caixa num lugar alto, evitando sempre colocá-la no chão, pois os cheiros são mais intensos aí e há maior risco de outros animais poderem aproximar, o que pode obviamente deixá-lo mais nervoso. Já no interior da sala de consulta, tente manter-se calmo e falar com um tom de voz suave. Não se esqueça de colocar todas as suas perguntas ao médico veterinário e de lhe contar tudo sobre a rotina do animal, comportamento, hábitos alimentares e quaisquer mudanças que tenha metado. O regresso à casa deve ser feito também com a mesma tranquilidade e, à chegada, deixe a transportadora num local calmo e com a porta aberta. O seu gato sairá quando se sentir pronto. Se tiver outros animais em casa, especialmente se entre eles houver outros gatos, tente deixá-lo numa sala separada, mantendo-o isolado durante algumas horas, para que os cheiros do veterinário se dissipem e os outros se habituem à presença do animal que foi consultado. Seguindo todos estes passos, irá minimizar o stress da visita do seu gato ao médico veterinário, evitando que esta seja uma experiência traumática, tanto para si como para ele. E agora já sabe, se gostou deste vídeo, não se esqueça de fazer o like aqui em baixo e de subscrever o nosso canal, onde encontrará muitos mais vídeos úteis. Pode também deixar-nos um comentário se tiver alguma dúvida sobre como levar o seu gato ao veterinário.